Ó, tá vendo esse vídeo? Zeph. Estou vendo esse vídeo. É o vídeo licado da collab. Caramba, é muito da hora. Da... A perturbação. Ó. Cara, é muito da hora. A cada parte tem o icon da pessoa que fez o bagulho. Isso é muito foda. O que era pra ser senão isso? O que? O que era pra ser senão isso? Nossa, sim, cara. Nossa, icon 7 maneiro. Quem que tem esse icon 7 branco e amarelo? O Carleiro. Caralho, que icon 7 irado, mano. Esse do Carleiro. É o pior icon 7 do jogo, né? É o melhor icon 7. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Mano, enquanto alguns tem tipo, o... o melhor icon 7 do jogo, tá ligado? Quem? Ele quis fazer o objetivamente pior para o icon 7 do jogo. Quem que tem o objetivamente melhor icon 7 do jogo? O Bruno? O Bruno? E quanto algum, sei lá, não tem que fazer o uso do icon 7 do jogo. Cara, vocês choram muito para o icon 7, cara. Vocês não... O... o Ligitatch, ele fez objetivamente o pior, tá ligado? Então. Ele fez o impulso de fazer o... Nossa, que collab massa. eu não te coloco. Queγάuigoing pra competir. E isso.